Oiê, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o famoso glow up. Como ter um glow up? Acho interessante a gente começar perguntando o que seria esse glow up. Pra mim, não é só em questão de mudança externa. Pra mim, é muito mais você evoluir como pessoa, não só externamente, como internamente também. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir muito o vídeo pra saber se você gostou desse tipo de vídeo e poder trazer mais conteúdos como esse. E também me siga lá no Insta e no TikTok, porque eu tô sempre ativa nas duas redes sociais. Mas agora, vamos começar para como ter um glow up. Eu acho que existem cinco tópicos que compõem, né, essa sua mudança, evoluir como pessoa. E, obviamente, essa evolução também faz você ter mudanças externas. Mas eu acho que tudo começa de D. O primeiro é você aprender mais sobre você, sobre as suas emoções e como lidar com elas. Segundo, ter hábitos saudáveis. Gente, parece muito chato, mas assim, é muito importante, muito necessário. Número 3, se sentir bem com você mesmo. Se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, se amar. Número 4, focar em atingir suas metas e realizar os seus sonhos. Número 5, se sentir capaz de fazer tudo que você precisa. Ser empoderada ou empoderada. Não sei se você for um menino empoderado ou se for um menino empoderado. Se sentir capaz de tudo, sabe? Então, pra mim, compõe esses 5 pontos. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um. E o que você pode fazer pra poder mudar, né, na sua vida. Cada um desses pontos. E aí, sem poder começar a ter seu blog. Já aviso que não é em uma semana. Não é em dois dias. Não é em um mês. É um tempo, gente. Quanto tempo? Não sei. Depende de você. Do que você quer. Vai ter um monte de gente que vai assistir esse vídeo e vai acabar de assistir o vídeo. E vai fingir que nada acontecer. Vai seguir a vida do jeito que tá. E vai ter pessoas que provavelmente estão, sei lá, com alguma angústia ou com uma necessidade de mover a vida. E que vão pegar e vão aplicar essas coisas na vida dela. Tudo que eu tô falando aqui, eu já apliquei na minha vida. O primeiro tópico, como eu tinha falado, é você se conhecer. Conhecer suas emoções. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante. A nossa vida gira em torno da nossa inteligência emocional. Se isso daí não tá bem, nada flui direito. Eu juro por tudo que isso é, assim, o centro da sua vida. E tudo gira em torno. Assim, se a sua inteligência emocional não está bem, pra executar as outras coisas que vão fazer você ter um go-up ou evoluir na sua vida, profissional ou pessoal é bem difícil. Ah, mas como assim a inteligência emocional? Saber controlar suas emoções. Você saber controlar suas emoções faz com que você tenha autoridade sobre elas. Então você sabe lidar com as coisas, com as situações. E sabe como se sentir em relação a isso, sabe? Evita frustrações, ansiedade, sentimentos ruins. Nós somos o que nós temos próximos de nós. Se nós temos pessoas tristes, energias negativas. Nós seremos pessoas tristes e com energias negativas. E nós vamos passar isso pra outras pessoas também. Então assim, o primeiro passo é você analisar quem você tem por perto. E se aquela pessoa merece estar do seu lado. Então assim, selecione muito bem as pessoas que você quer do seu lado. Sempre procure pessoas que te colocam pra cima, que tem alto astral, que não são pessoas que ficam tristes o tempo inteiro, cansadas, falando como não aguentam mais tal coisa, que não conseguem executar tal coisa, que tanto querem. Esse tipo de pessoa só vai fazer assim, ó, te puxar pra baixo. Você tem que ter pessoas na sua vida que te puxem pra cima. Nunca pra baixo. A coisa que eu acho que faz toda a diferença é você ter momentos com você mesmo. Pra você estar sempre relembrando suas metas, seus sonhos. Você tem que aproveitar esse momento também pra jogar toda a energia e pensamentos negativos pra fora. Esses pensamentos negativos, essas energias são o quê? Medo, tristeza, dúvida. Quando você fala que é tal coisa, você fica assim, ai, mas será que eu vou conseguir? Gente, isso daí só atrai energia negativa. Quanto mais negatividade você atrair e pensar, mais negativo você vai ser. Então, assim, finge que a palavra não, assim, morreu, acabou. Entendeu? Ela existe. Mas, ah, como eu posso ter esses momentos? Meditando, meditar, gente, é uma coisa incrível. Ajuda muito, muito, muito. Pessoas com ansiedade podem ajudar também. Ajuda você realmente a jogar essas energias negativas, esses pensamentos negativos pra fora. Faz com que você consiga controlar melhor suas emoções. Você consegue ter sempre em mente tudo o que você quer, suas metas, o que você precisa fazer, as suas energias positivas. É uma sensação, assim, muito boa. Ah, como é que eu vou meditar? Existem muitas meditações guiadas aqui no YouTube. Então, podem pesquisar. Eu tenho duas que são as minhas favoritas. Eu posso colocar aqui embaixo pra vocês. Vou deixar o link. E são, assim, realmente muito, muito, muito boas. Ah, mas eu não consigo meditar. Pra mim é muito difícil. Então, senta. Um momento só você. Coloca, talvez, uma música que você goste. Não, tipo, sei lá, uma música eletrônica. Não, uma música calma, assim, ambiente. Escreva as coisas que você quer. Seus planos pro futuro. O que você precisa fazer pra atingir. E pensa positivo olhando aquilo. Não pensa, ai, meu Deus, isso deu muito impossível. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou chegar nesse lugar. Porque aí você só tá afirmando isso. E se você falou que você não vai conseguir, acabou. Você não vai conseguir. Número dois que eu falei é ter hábitos saudáveis. Deve parecer um taco pra muita gente. Vamos lá. Vou começar por um dos hábitos saudáveis que eu acho que é o mais importante. E que, pra mim, se isso daí não faz direito, meu dia acabou. Nada dá certo. Eu não consigo fazer nada. Que é estar com sono regulado. Gente, se eu não dormir bem, nem fala comigo nesse dia. Eu fico quieta. Eu não faço nada. Eu fico estressada demais. É realmente muito importante a gente ter as oito horas de sono. Dormir mal, né? Ter problemas no sono podem trazer diversos benefícios pra nossa saúde. Podem interferir no aumento de doenças cardiovasculares. Pode aumentar também o risco de diabetes, câncer, depressão e várias outras doenças. É muito importante a gente dormir, né? Tipo, vai tentar dormir cedo. Pra mim, assim, dá nove horas. Eu já tô, assim, caindo de sono. Eu tenho o costume, por exemplo, de acordar cedo todos os dias. Até sábado e domingo eu tenho o costume de acordar seis horas da manhã. Você precisa fazer isso? Não. Acorda oito horas, oito e meia. Eu acordo às seis todos os dias porque de segunda a sexta eu tenho aula. Eu tenho que acordar às seis. Se sábado e domingo eu inventar de acordar oito, oito e pouca, pra eu voltar a acordar seis horas durante a semana inteira, não dá certo. Então eu prefiro acordar seis horas todos os dias da semana. Uma coisa, ah, dormir oito horas, né, por dia. Não adianta você ir dormir tarde e acordar tarde porque não é a mesma coisa. Você precisa de energia e essa energia você só consegue com sono profundo durante a noite mesmo. E é por isso que dormir e ter um sono bom é tão importante. Você precisa de energia e você precisa estar se sentindo bem pra poder fazer as coisas no dia a dia. Pra você poder evoluir, você fazer as coisas que você precisa para evoluir. Pra isso, precisa de energia e a gente precisa dormir bem pra ter energia. Número dois, se alimentar bem. Tem vídeo aqui onde eu explico melhor um pouco sobre minha alimentação, mas vou falar um pouco aqui também. Não sobre minha alimentação, mas alimentação saudável no geral. Provavelmente você já ouviu a frase, Your body is a temple. Isso daí foi dito na Bíblia, seu corpo é um templo. E isso é verdade, a gente só tem ele aqui. Se acabou ele, a gente vai meter o pé daqui. Assim, nós só temos esse corpo, então a gente deve cuidar dele da melhor maneira possível. E se alimentar bem, ter hábitos saudáveis no geral, é uma dessas formas. Quando eu digo procure se alimentar bem, eu não quero dizer vai fazer dieta. Mas sem uma reeducação alimentar, você entender por que não comem e exagerem tais alimentos. E se você pode substituir ele por outros, é uma ótima opção. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos de receitas saudáveis. Eu vou deixar o link aqui da playlist de receitas saudáveis. Tem vários. Então assim, mudar, ter hábitos mais saudáveis em questão de alimentação, não é difícil. Basta você querer. Porque assim, existem de tudo que você pode imaginar. Que existe fat, tipo, existe fit também, sabe? Então eu acho que é só a questão de você ter força de vontade. Inclusive, um canal que eu recomendo muito pra quem quer melhorar os hábitos alimentares é o canal da doutora Thaisa Leal, nutricionista maravilhosa. Ela explica sobre e ela fala. Quem quer ter hábitos saudáveis é só querer. Porque assim, não existe mais nada saudável e que dê, assim, que te nutre do que arroz e feijão, por exemplo. Imagina que a maioria das pessoas tem arroz e feijão em casa. Então assim, é muito questão de reeducação alimentar. É você fazer boas escolhas na hora de se alimentar. E você pensar, por que você não deveria comer isso? Não pensar, ai, eu não posso comer isso. Basicamente, fazer boas escolhas. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu, assim, encorajo qualquer pessoa que quiser tentar fazer isso, é parar de comer açúcar. Eu, por exemplo, já fazia um ano que eu não como açúcar, tipo, coisas com açúcar. Eu tirei açúcar da minha alimentação. E com certeza foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Gente, é como se você tivesse, tipo, você sente meio que o corpo desintoxicando. É muito louco, mas é uma sensação muito boa. Tipo, uma coisa que eu senti muito, muito, muito impacto na qualidade de vida. Tipo, o jeito de eu me sentir mais disposta. Isso daí foi uma coisa que eu notei muito. Mais disposição. E claro, você não precisa tirar 100%. Eu tirei porque eu tava 100% disposta a tirar. Mas você pode só diminuir, como eu disse. Fazer boas escolhas. Evitar. E tentar substituir quando for possível. Outro ponto de hábitos saudáveis é você fazer exercício físico, pelo menos, 3 vezes na semana. Ou então, 15 minutos todos os dias. Com a situação que o Brasil tá agora, né? Um monte de cidade tá entrando em lockdown de novo. Acho que a maioria do Brasil. Então, fica um pouco mais difícil de você querer fazer exercícios físicos diferentes, assim. Muito diferentes, que não dê pra fazer em casa. Mas, por exemplo, no YouTube você encontra vários vídeo-aulas de personal, de pessoas ensinando, por exemplo, fit dance. Vai ser você procurar, você encontra. Tem vários. Eu tenho dois vídeos aqui onde eu mostro meu treino. E aí tem o link do vídeo do treino que eu estava fazendo. Exercício físico traz muito benefício pra sua saúde, tipo, real. Você se sente muito mais disposto pra fazer. Mas é aquilo. Se você vai fazer academia, não, de onde você só comeu coisas ruins. Onde você teve uma noite ruim de sono. Fazer o exercício físico vai ser meio que assim, péssimo. Vai ser muito ruim. Você não vai estar disposto pra fazer. E aquilo ali vai se tornar uma obrigação muito chata. E em questão de uma semana você vai querer desistir daquilo. Por isso que eu falei. Você ter um sono regulado é uma coisa muito importante pra você conseguir fazer tudo. Último ponto sobre hábitos saudáveis. É beber água. Beber muita água. Quanto de água. Existe uma conta que você faz pra você saber quanto de água você precisa beber pro seu peso, né. Por dia. Em questão do seu peso. Eu vou deixar essa conta aqui. Eu não lembro de cabeça. Mas eu vou deixar aqui anotado pra vocês. O número três é se sentir bem com você mesmo. Amor próprio. Você olhar no espelho e gostar do que você vê. E se sentir bem com você. O primeiro ato, né. De autocuidado que você pode ter. Cuidar da sua pele. Meu ato favorito. Esse canal aqui o que mais tem vídeo é sobre pele, né. Toda semana tem vídeo aqui sobre algum assunto de pele. Caso você não saiba. O que eu acho muito importante falar é que cuidar da pele também não é só por estética. A nossa pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. Eu acho que o primeiro passo que você tem que fazer pra começar a cuidar da pele é descobrir o seu tipo de pele. Tem vídeo aqui onde eu explico como você faz. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. E descobrir o seu tipo de pele. Segundo passo, você fazer uma rotina básica. Também tem vídeo aqui onde eu explico como começar uma rotina básica. Vou deixar o link pra vocês. E que são assim, só três produtos. É literalmente básico pra você se acostumar a fazer isso todo santo dia. De manhã e de noite. Durante o resto da sua vida. Aí sim, depois que você já estiver acostumada a fazer essa rotina só com três produtos. Todo santo dia, de manhã e de noite. Aí sim é o momento que você pode começar a colocar outros produtos na sua rotina. Como eu disse, se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. Uma coisa que fez assim, meu dia mudar absolutamente é eu acordar. E a primeira coisa que eu fazer é trocar de roupa e me arrumar. Como se eu realmente fosse sair. Não gente, eu botar roupa é literalmente pra sair, botar sapato, essas coisas assim. Não, tipo, me arrumar como se estivesse indo pra uma festa. Mas tipo assim, trocar de roupa, arrumar o cabelo, não ficar com ele todo bagunçado. Se você gosta de se maquiar, se maquie. Eu não lembro lá, mas nem eu entendi isso até que eu faço isso daí. Porque se você acorda e você fica de pijama, com o cabelo todo bagunçado, não faz nada. Isso daí é assim, literalmente um gatilho pra você a qualquer momento. Você fala, ai não aguento mais isso daí. Já tá de pijama, meu filho, você pula na cama. Entendeu? Então assim, quando a gente tá arrumada, a gente se sente bonita, isso daí traz uma sensação boa pra gente. Então não faça só isso, não se arrume só quando você tiver que sair. Se arrume pra você. Todos os dias você vai se arrumar pra você. Isso daí não é problema nenhum, isso daí é ótimo. Então assim, faça isso daí pra você. Não se arrume pros outros. Se arrume sempre pra você. Tanto pra ficar em casa, quanto pra sair. Número 4. Focar em atingir suas metas e realizar seus sonhos. Muita gente às vezes vê sonhos como coisas impossíveis, né? Ai, meu sonho. Por isso que eu não costumo falar, tipo, eu costumo, quando eu me pergunto sobre meus sonhos, eu nunca falo, eu sempre falo que no dia que eu realizar eu posso contar. Mas que antes disso, eu sempre falo, não conte seus sonhos pra ninguém. Até eles se concretizarem, virarem algo real. Mas eu nunca gosto de botar coisas como sonhos. Eu coloco como metas. Porque sonhos, às vezes, a gente vê como uma coisa muito distante, né? E não é pra ser. Assim, uma coisa que eu acho que ajuda muito é você ter um mapa dos sonhos. Tem vários vídeos aqui no YouTube. Eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Você ter um mapa dos sonhos, você consegue ver muito bem o que que você quer. E o que que você já conquistou. E o que que ainda falta você conquistar. E eu acho que isso aí é muito bom pra você se planejar. Outra coisa. Procure saber tudo o que você precisa fazer para atingir as suas metas ou realizar seus sonhos. Como você preferir. Procurar. Eu preciso estudar tal coisa. Eu preciso aprender tal coisa. Anota tudo isso, gente. Anota tudo, 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 tudo. E quando você for, por exemplo, meditar, tiver o seu momentinho com você, pega tudo isso daí e lê. E não é só ler da boca pra fora, tá, gente? Isso daí vai muito além disso. Isso daí é muito da nossa cabeça, sentimento. Estude, leia, vá atrás, assista filmes que falam sobre experiência de outras pessoas. Porque isso daí, querendo ou não, isso daí te dá mais... Não é expectativa. Porque expectativa, se você não souber lidar com ela, isso daí vira uma frustração. E a gente volta lá pro nosso primeiro ponto, que é lidar com os nossos sentimentos. Fica mais entusiasmado, sabe? Mas você tem que usar isso daí de forma correta. Porque senão vira frustração, vira tristeza, vira energia negativa. Então você tem que saber fazer isso de maneira certa. Cinco, empoderamento, se sentir capaz. Primeira coisa, não se subestime, não duvide da sua capacidade, pelo amor de Deus. Você fala, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Cara, você tá se colocando pra baixo, então sempre se coloque pra cima. Por mais que o seu pensamento seja contrário, afirme, não, eu consigo, eu vou fazer, vai dar certo, não sei o quê. Quanto mais você falar não, mais esse não vai ser real. Quanto mais eu falar sim, mais a possibilidade do sim ser real. Ai, eu consigo tá coisa, não, isso daí já deu certo. Por mais que ainda não tenha dado, faça essas afirmações. E uma coisa que eu acho que é muito importante. Depois que você percebe que é você que manda no seu futuro. Sim, é você. Eu quero ser, sei lá, empresário, milionário. Cara, você pode ser. Por mais que você ache que você não pode, você pode. Tem pessoas que são privilegiadas e conseguem isso de maneiras mais fáceis. E tem pessoas que não são privilegiadas e vão precisar correr muito atrás disso. Mas isso não quer dizer que ela não possa. Depois que você percebe que é você que manda no seu futuro, a sua visão sobre tudo muda. Se imponha, saiba que você é capaz, não duvide de você. Porque dúvida só traz uma coisa. Energia negativa. E quanto mais energia negativa você tem, mais energia negativa você recebe. Quanto mais não você fala, mais não vai se concretizar na sua vida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu possa ter botado vocês aí pra refletir um pouquinho. E a partir daí vocês darem start no glow up de vocês. Como eu disse, tem vários vídeos aqui sobre alimentação. Tem vídeos sobre pele. Tem vídeos aqui também sobre treino. Tem vídeos sobre tudo nesse canal. Se vocês não estão entendendo. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo. De curtir muito o vídeo. Saber que você gostou desse vídeo e poder trazer mais conteúdos como esse. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que fala sobre motivação. Como você ter motivação para fazer as coisas. Vou deixar o link aqui também pra vocês. Ou aqui ou aqui embaixo. Não sei se dá pra eu colocar mais link aqui. De tanto link que eu falei que eu vou colocar aqui. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no TikTok também. Que eu tô sempre ativa nessas duas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.